Passar por um período de adaptação é normal, mas deveria levar 1, 2, 3 dias no máximo e tem medidas que atenuam tais sintomas. Agora imagina se todo mundo que fizesse uma estratégia low-carb ou cetogênica sentisse essa fraqueza. Por exemplo, eu e o Rony, a gente segue esse estilo alimentar há mais de 9 anos. Você acha que a gente está se sentindo fraco o tempo todo? Seria insustentável. A verdade é que isso geralmente decorre de alguns erros que as pessoas cometem. E eu quero te ajudar a sanar esses erros. Às vezes você está comendo pouca gordura, às vezes está comendo poucas calorias, às vezes está ingerindo pouco sal, está repondo poucos sais minerais. Tem vários erros que podem estar acontecendo. E eu posso te ajudar de perto com o nosso desafio de 21 dias. A gente vai estar 21 dias ao seu lado, com encontros online ao vivo, mandando mensagem para você, conversando com você no WhatsApp todos os dias para te ajudar a fazer do jeito certo e parar com essa fraqueza. Você não deveria se sentir mal ao fazer uma alimentação saudável. Eu posso te ajudar a se sentir bem com ela e ainda emagrecer. Entra no desafio. Entra no desafio. Entra no desafio. Entra no desafio. Obrigado.